Não sei o que está acontecendo aqui, mas provavelmente a gente tem que dar tiro nas coisas. Procure em abrigo. Precisamos assegurar nesta quadra. Vamos! Pega a cover do homem. Peraí, vou pegar um futuro melhor aqui. Headshot! Sem enganar nada é problema. E aí, Maggie. Boa noite! Oxi! Sniper... Que? Que isso? Ah não, cara de arco, mano. Nossa, mano. Eu odeio esse cara de arco, velho. Dá hit kill no difícil, velho. Nossa, cara, que ódio que dá. Procure em abrigo. Precisamos assegurar nesta quadra. Vamos! Que? Ela é, Vide'o! Chantamos! Que? 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 Caralho, meu time só tem pateta Levanta, pula pra trás Levanta aí, maluco Abaixa aí Sumiu Isso, montou um de se matar agora, é um jogo pra caralho Olha os três idiotas lá na frente Nossa, cara Nem comentar nada Ai sim Nossa, esse cara vem... Tem que ser solo player que ele e tucum aqui Ah velho, aí ó, o cara do arco, mano, aonde tava esse cara? Saudades do Zang era streamer? Mas eu sou, velho Desenconfiei em IA de 2010 Pois é É que eu avancei e eles avançaram, velho Eu avancei e os caras avançaram E aí Goat, boa noite Ah, tem um sniper aqui Mas deve ter pouca bala então Mas na real Mano, como assim vocês já estão morrendo, velho? Nossa, cara, incrível Pera de sniper, foda-se Excelente Esse cara voltou do nada, não sei como Pega a bala de sniper aqui Aí Agora vamos dar bala Esse cara aqui, ó, primeiro alvo, ó Cabecinha, na cabecinha Cabecinha, na cabecinha Cabecinha, na cabecinha Certo Pera que essa arma ela não tem mira Ah, tem sim Queota Cadê? Corre! O cara do arco! Certo Salva o Koontz, salva o Koontz, salva o Koontz, salva, salva ele, salva ele, levanta caralho, levanta a porra, volta a porra, volta a caralho Ah não, o cara tá vindo aqui, na maldade, tá morto, tá morto, cadê o cara do arco, cara do arco, cara do arco, cara do arco, cadê o cara do arco Ali, ali, achei, achei, pra ele atirar Não vou botar a cara não, mano Porra, Marcos fez, acerta o tiro aí no novo, velho Aí, 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 acho que matou Tá, cadê o cara do arco Ah, já vi Ih, eu pinguei, nem sabia que dava pra fazer isso Põe a carinha aí, põe O cara tá com um headshot, velho Atira Puts, grila O cara se mexeu, no último filme Calma lá Atirou Agora Põe a cara Põe a cara Põe a cara Pim O cara tacou dois headshot, velho Esse é o sinistro que esse cara é Aí, três, foi Yeah, boy Que Se proteja Que Boomer Boomer, ok Boomer Cadê o Boomer Ok, acho que é da onde veio o tiro ali Ok Ah, não Ai Tem um Boomer a cada lado, velho Melhor Melhor eu dar uma topeia de arma aí, confirmada Vou jogar no Atlético que é bom nada Isso aí nem é jogo, velho Calma lá, cadê o Boomer O cara tão com o headshot, velho Não tem visão do Boomer, gente Então, boa sorte aí Eita É outro sniper Brigando sniper Vai, cara Eita, tu Calma lá Eu tiro em mim Atira em mim Cabecinha, cabecinha, cabecinha Calma lá Ó o Boomer, ó o Boomer O que é isso? ou a munição por causa de sniper mesmo porque ela da hit kill se acertar direitinho independente do inimigo então eu consigo hostear a partida co-op nessa campanha aqui do Gears mas parece que tem que mexer um negócio no firewall e eu não sei o que que é e eric sumido controle aqui é o delta confirmando o relato do 64 primeira zona de pouso abortada estamos na barricada leste repito barricada leste câmbio entendido delta estejam cientes de que há sobreviventes na zona de impacto do 25 então é a nossa primeira parada qual a situação no chão vocês tem duas opções delta podem pegar a rua ou se mover pelos prédios a frente de vocês prédios close quarters é bem melhor esquerda sucesso velho prédios que? vamos tomar ambas vamos tomar ambas então ali aparece para hostear a partida na xbox live então eu acho que tem tem que testar mas eu preciso descobrir que eu tenho configurado esse firewall para funcionar que eu sinceramente não faço ideia beleza o que foi assim meu filho? humano cadê? sai daqui com esse arco rapaz sai sai imediatamente não bear não vai lá bear não sai daqui com esse arco peraí peraí tudo certo sem cara de arco peraí vocês querem apoio aonde? onde vocês querem que eu dou apoio aqui meu querido? aqui aqui hum 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 Porra, meu! Eu já vou aqui, ó! Vem, vem, vem! Vem das cara aqui! Vem das cara aqui pra usar seu arquinho! Só vem! Cadê? Vem, cara! Eu tô vendo você aqui! Bear, serve de isca! Bear! Isso! Boa, garoto! Boa, garoto! Destraiu! 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 Boa, caralho! Marcos, precisamos de apoio! Eita aí, cara! O apoio já tá indo! Vou jogar essa cadeira lá embaixo! Ih, eu não peguei a granada aqui atrás agora! Calma aí, calma aí, calma aí! Segurei que o apoio vai atrasar um pouquinho! Preciso pegar a granada! Cadê a granada que tava aqui? É, eu não sei a gente tá a granada! Então... Esquece! Ei, dorgado! Cider! Marcelo da Aurora está ativado! Marcelo da Aurora está ativado! Calma aí, velho! Que eu sei que tem inimigo aqui! Ai, deu o spawn agora! Morra! Esmigo! Pega, pega, pega! Pega, pega, pega! Puta que pariu! Puta que pariu! Morri! 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 Morri nada! Morra! Sai daí! Sai daí imediatamente! Pega, pega o martelo! Pega, pega o martelo! Que escopeita! Pega o martelo, velho! Puta que pariu! Vou jogar! Pera aqui, ó! Só! Queime! Eu adoro o barulho dessa arma agora! Calma! Mais um! Mais um! Pip! Pip! Bora! Pip! 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 Ui! Que porra é essa, maluco? Música O que que? O que é isso? Tu sou o martelo! O que é que eu estou a ficar de martelo? O que é que eu estou a ficar de martelo? É que a gente pode fazer isso aqui ó! A lá! A lá! A lá! A o cara moscando lá embaixo! NAAAAAAA! É muito bom mano! Cadê? 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 Ali! 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 O cara do arco! O cara do arco já tô nildo! Tanque essa ai maluco Tá vindo gente aqui Caralho olha ela aqui velho Vladimir Putin Vai tomando seu cu então Controle Devolve meu sniper Porra Desenganar o marido da aurora Então pra quem gosta de 40k Gears of water A experiência mais perto vocês vão ter Poder serra os cara Tô abrindo ai galera Só voto quando vocês jogarem Outlast Rapaz não vai acontecer Vai pode entrar ai pessoal Entra logo nessa porra velho Beleza Sem munição Opa Escuta os meagles Tem mais Tô ouvindo velho Tem mais Tô ouvindo velho Piu Aqui não é na vizinha piu-piu não Olha lá no fundo Parry this O cara O cara O cara deu um dodge incrível Vocês viram isso? O cara me deu o dodge da macarena Ele virou Ele deu uma rodadinha velho Ele deu o dodge da macarena velho Caralho Caralho velho Esse cara é incrível velho Que isso o cara O cara deu um piede Tem mais Ah Caralho 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 E aí E aí E aí E aí Essa é hora de mostrar meu valor Mas não passa tira então de E aí 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 Aí Agora vai dar, vai lá, atenção, o cara virou pra lá, pera, aqui não tem visão nenhuma. Ô Marcos, põe a arma ali pra eu atirar? Pô, o cara é imune ativo. Mano, eu dei um tiro na cabeça dele, não aconteceu nada. Olha. O que? Ok. Vem me pegar. Ué, o cara morreu, o cara desistiu. Valeu pela assistência. Pode crer, é pra isso que estamos aqui. Ah, velho, que entre um universo de Warhammer, de fantasia e outro de navezinha piu piu, eu prefiro fantasy. Não é com doce pra não jogar. Não pode mais preferir as coisas, tem que jogar tudo. Não consigo achar um alto. O cara de munição ali não tem nada. O cara de munição ali não tem nada. Ei! Larguem! Agora! Merda! Não vou a lugar nenhum por enquanto. Tudo bem. Dom e eu vamos na frente, limpar o caminho. Nos alcancem quando puderem. É, bicho. Controle, aqui é o Delta 1. Delta 2 está cuidando dos feridos e solicitando resgate. O conservatório está limpo? Até onde posso dizer sim, Delta 1. Então essa é a nossa rota. Rato 4, longo caminho para casa. Mal a pior. Com esse nome só pode dar muito bom, né velho? Eu não tenho granada para fechar buraco não, bicho. Parou de abrir buraco aí. Como queria ter uma granada, né velho? Descopei ter uma bosta. Na chuva de alta. Da pra abrir isso aí? Merda! Jack! Abra esta porta! Bora Jack! Facilão! Bom, você sabe o que isso significa. É, eu sei o que significa. Se proteja! Cadê? Cadê? Não tem como estourar o buraco sem uma granada, né velho? Nossa, abriu um lugar muito merda, velho. Vem, vem, vem. Dom, pega um cover, deixa esse burro. Ali, 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 ali. Vem, vem. Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Aí sim! Vem, vem! Ah, não acredito, a arma balançou para baixo Para a cabecinha, cabecinha, cabecinha Só a cabecinha para fora Kelta Caralho, essa porta demora, hein Top 10 portas Havia uma cabeça, realmente, havia Caraca, velho, faz uma armadura dessa porta aqui Nem fudendo que demora tanto assim Você está andando com essa mão aí, porque parece que está parado Tem inimigo aqui ainda? Alô, tem ali, ó Eu morrendo, tentando achar inimigos Porque o jogo escondeu Porque quebrou a IA, sei lá Agora vai abrir a porta Ih, rapaz, não vai abrir não Não, fudeu, fudeu, fudeu Vamos lá Abra a porta agora Controle, me diz que os satélites estão próprios Afirmativo Um que martelo da aurora Então, vamos descer o martelo Sinta o peso do Marcelo Vai ser só desnaipada, tem martelo não Vai ser só desnaipada, tem um martelo Oh, yeah Martelo, que martelo Já larguei aquela porra, já, velho Obrigado, Jack, por demorar 50 horas para abrir uma porta Ótimo, e agora? Merde A situação está toda fodida aqui Inimigos por toda parte Estamos caindo fora Entendido Cuidem dos seus traseiros Encontramos vocês na casa Esse dia não acaba nunca É, pelo menos na prisão Eles me davam três refeições quentes e uma cama Errado não está Berserker Jogo, eu não tenho martelo da aurora Eu vou perder, se vocês não me deram Obrigado Opa Ué Por onde que eu passo aqui? Vamos lá por aqui Vamos lá Vamos lá Não tenho dúvida, tem dois martelo da aurora Para mim em cada mão De que jeito? De que jeito? Ai, meu Deus do céu Tem dois? Não Não tem dois, né Não tem dois Para de quebrar a parede, caralho O que é isso? Ele burlou as regras do jogo Será que dá para usar aqui já? O que é isso? Eu não sei se você não vai ver Aqui ainda não é céu aberto? Como assim? Nossa! F***, f*** Ah não, funcionou assim F*** Achei que ia ter que puxar aquela válvula com ele aqui Aí ia f*** tudo F*** Passa na frente mesmo F*** Achei que tinha 2 mas não tem mais 2 Não Não Parecia muito quando quebrou a parede uma do lado da outra Eu não tenho 2 Cadê, velho? Sol, alô! Céu aberto! Aí é foda pra você. Sensação térmica. Martelo da Aurora. Que tal nunca mais fazermos isso? Sim, por mim tudo bem. Calma aí, jogo. Tô virando a válvula aqui, velho. Sei lá pra quê, mas tô virando. Uma olhadinha. Ui, ui. Então é aqui... Essa porta aqui. Sol no estatuto da Aurora, eu tô à disposição, Zang. Ah, é engraçado isso, porque pra ele... Eu tô sempre à disposição pra morrer de calor, né? É... Então, Dom, acho que é essa porta não, mano. Eu vou chutar aqui, hein. Eu vou chutar aqui, hein. Ó, tanca aí. Tanca aí. Parry this, you fucking casual! Né, eu botei a tela aqui na janela, velho. O Goiás me ajudou a botar a tela aqui. Agora tá nos trintos, velho. Janela aberta. Sem ser convido pro mosquito. Só se vier uma coruja pra rasgar essa tela agora, velho. Tem coruja aqui na região. Como matar... Sai do buraco aí, vai! Sai do buraco, quero ver. Quem vai sair do buraco? É... Imaginei que ninguém ia querer sair, não. Alguém mais vai querer sair? Desistiu, né? Top 10 armas bélicas do Vietnã aqui, velho. Aqui, 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 velho. Tá fugindo por quê, cara? É só dar hit kill, só. Vou com o martelo da hora e fecha o buraco. Escuto... Vem aqui fora, vem! Vem! Vem cá troca de cover! Ha, ha, ha! Mano, essa aqui é a melhor arma desse jogo. Vai tomar no cu, cara. É muito bom usar essa porra, velho. Acho que acabou, Dom. Eu diria que os inimigos não tiveram chance. Esse laser lembra muito do Megamente. Nossa, mas tem que assistir Megamente, velho. Tinha um laser lá? Não lembro. Não lembro. Não lembro. Não lembro. Pô, a memória é ruim cara. Desculpa, mano. O satélite tá inoperando. Quê?! O que ? Tudo de uma vez não entendi nada, velho. O satélite tá desligado. Nossa, eu desvi muito no ultimo segundo É uma flecha hit kill aqui, meus amigos Tem satélite? Vai tomar no cu o controle Espera aí, regenera a vida Segura aí, Dom Segura aí, pá, já vai Eita, porra, tem dois Toma tiro, toma tiro Toma tiro, toma tiro Calma aí, Dom Cover to cover Escuta o passo atrás de mim É a mundinha Morreu, morreu Tem outro ali Levanta, Dom Levanta, Dom Levanta, porra Cover to cover Boa, Dom Boa, boa Puta que pariu Só queria pegar a munição Que não é infinita Você é um inútil, cara Você, Dom É incrível, cara Não sei como é que você Entregou no exército Aí, todo o Brasil Aí, mata aí, pronto Vai virar mais gente aqui Aí, sim Pronto Acabou? Errou o bem Merda Estou velando o fundo Ei Beleza Acabou, aí, glória Acabou, né? Aí, tinha o cara do arco Mas ele sumiu Só para garantir, né? Cerrar uma perninha E aí, Felipe Boa noite Tranquilo Essa porta aqui Outra Tem duas Olá, tudo bem? Eita, porra Cara do arco Esse cara não dá para brincar Ele está fugindo da gente Mas eu não confio, não Oh, valeu, Gaminon Boa noite, inclusive Pega, pega Logo estou aí E aí, Andre Boa noite Larga essa doze Lagosta Ela é uma horrível Nesse jogo Não vai dar tiro de doze em mim, não Granada, granada Finalmente Cadê? Cadê? Não, jogo Eu vi granada aqui, velho Cadê? Don, se você pegou a granada A gente acabou a amizade Até aqui Vou jogar a granada aqui, velho Se fosse bom, pulava Se fosse bom, pulava Não é bom Ah, droga Comem! Granada de fragmentação Como assim não pegou esse cara, velho? Ele estava literalmente pegando aqui Eu consigo achar um alvo Sem visão Sem visão, Don Sem visão Pai está sem visão Avançar, 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 avançar Com cautela Boomer Boomer sumiu, velho Ai! Pela puta Morra, inseto Ai! Caralho, lagou aqui, velho Foda Controle quebrou aqui Não de um segundo, velho Caralho, controle parou de funcionar ali, velho Caralho Valeu, João O jantar ficou top, velho Logo estou aí Onde a granada estava aqui? Agora não tem mais Agora o Don foi se matar lá na frente Sai daí, Don Salvei sua vida, Don Nossa, salvei muito sua vida, velho Você me deve muito, Don Volta, volta, porra Volta, porra Volta, caralho A bundinha Toma o bracinho Cadê? Boomer Boomer lá no fundo Eita, porra A gente não tem satélite, né? Puta que pariu Esse controle é inútil Calma lá, velho Que aqui a situação é intensa Nega mágica Tá, beleza Ele acertou ele mesmo Apareça! Eu não vou lá, não A última vez que eu fui lá Eu morri, velho Taidon Todo o Brasil está contando com você Eu vou lá sim Senão vai demorar muito Baixa, baixa, baixa Baixa Por que você está atirando na porta? Você não tem ninguém ali Ah, ele apareceu agora Morra! Espera ele atirar Aí, errou Você não é tão bom assim, Boomer É um fracassado Tá lindo Relaxa Doi meio louco às vezes Pois é O que você fez no jantar? Divulga Mano Eu fiz entrada Fiz batata recheada Com pimentão vermelho E queijo prato E Um tabule de quinoa Não ficou tão legal Porque eu nunca tinha feito quinoa Na vida, mas Deu pra comer De prato principal Foi nhoque recheado Também com queijo prato Um molinho Levemente adocicado Ali de tomate Ficou bem bom também E de sobremesa Foi petit gâteau Com um sorvete Da Daquela sorveteria Báxia de latte Que é muito boa Da próxima Me chama Influenciou pra caralho Na hora de cozinhar Eu tava lá arrumando prato Limpando A apresentação Uma frescura Melhor coisa Eita porra Caralho Tá tremendo muito Perto de casa Ok Não Cara do arco Puta Eu abaixei No detalhe Pega o cover Aí meu filho Não pega o cover Então Don't Morto Legal que eu não achei Uma munição Nessa caralho Tô com 200 balas Só o martelo da aurora Que não tá funcionando Vou ter que dar bala De pistola Pra não ficar sem nada Eu não tenho a visão Do cara do arco Desculpa Eu não vejo nada É Então Eu tô na mesma Se você não vê nada Aí a sua decisão É ir lá morrer Genial Agora que eu vi ele Fracassado E aí Seus putos Atirei 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 Morto Cadê o outro Don? Don? Você que desceu Pra flanquear eles Você podia saber Onde os caras estavam Atirei Achei 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 Peraí Dom Peraí 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 Acho que daqui Não vou ter visão Puta merda O cover tá uma bosta Cadê? O cara sumiu É isso Eu sei que tem um cara aqui E eu não vi ele morrendo Ali 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 Apareceu Oh yeah Sobrando uma bala Sobrou uma bala Da pistola Você vai pegar o Halo Infinity No Game Pass Não sei mano Tem que jogar todos os Halo Então não sei Provavelmente Agora me responde Quem é Moisés Costas Um amigo estudou comigo No ensino médio Por que? E eis um Foi maravilhoso Porque ele tá me seguindo É bicho Ele tem uma banda de Não sei se eu posso falar Que é heavy metal É metal Que é aquela que eu postei no Discord Aqui pra trás Sangue Morty Eita porra Volta porra Volta caralho Caraca Não foi aqui não Peço perdão pelo vacilo Mas não vou levar O Dom O Dom tá tendo uns problemas técnicos aqui Não é mesmo o Dom Então né O Rick é Morty Esse é meu parceiro de guerra Atenção Ele vem aqui e pega esse cover Ele pega esse cover Movimento descalculado Movimento descalculado Ele vem aqui agora Na cara do maluco Ih Puta que mariu Volta porra Calma 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 Ele pensa nas suas ações Top 10 confrontos aqui Calma ai Eu só queria uma arma de longa distância Ele vem na cara da lagosta Pou Ela vira pó Eu pego munição da lancer 180 balas Eu escuto os inimigos Mas não vejo ninguém Gameplay de altíssimo nível Estamos vivos aqui lutando Até o último Fatio passou Fatio passou Fatio passou E agora Tom tá lá no fundo Tô vendo ele Lá está o inimigo Lá está o inimigo Quem é o próximo? Tá lá Tá morto Cover to cover Cover to cover Cover to cover Sem erro Tô chegando Tom Tô chegando Tom Valeu cara Levanta 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 que o pai Tá fazendo tudo sozinho Aqui Ae ponto de controle Obrigado deuses Ponto de controle Obrigado de verdade Nossa cara Que alegria que eu estou Neste momento Incrível da minha vida Onde tem ponto de controle Quero ver se aproxima mais Tom Eita porra Não vai aguentar Não vai aguentar Ele vai querer vir Recuar Recuar Não vai aguentar É Eita porra Ae Olha Yare, yare, parece que você não contava com uma flanqueada Volta porra, volta, 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 caralho Fileta igual é que o dele, lá vem ele Calma, 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 Dom, Dom, levanta Levanta, Dom Tá lá Valeu, cara Você até o Projota joga valorante, por que você não? Porque eu não sou o Projota, né, velho, refutado O cara do arco lá no fundo, velho Arqueiro verde O cara não foi de 12? Pô, mas eu fui de 12, velho Matei Se ele me der 2 close attack, eu morro, velho, não é difícil Então é bom evitar ficar de perto se possível Vamos lá, rapaz, tudo bem? Bem! Eita, caralho Nossa, o que que tá acontecendo? Calma, calma, tô bem, tô bem, eu achei que eu ia morrer Vou esconder ali atrás Eu não vejo nada Ele tá de olho em mim, eu tô vendo ali, velho Vemos aí que... A bala é meramente visual no jogo, né? Boa, caralho Aí, Dom Muito bom, Dom Uma salva de palmas para o Dom, por favor, pessoal Caralho, Dom, você é sinistro, mano Sempre confiei, velho Munição, glória A primeira kill não, né, velho Não esculacha o cara, velho Eu achei que tava cinemática no top 10 foda, mas não teve nada Nerd, estamos chegando perto da casa Estamos nas escadas agora Entendido, nos encontramos no pátio O que tá acontecendo aí? Tem um bando de Grooves armados aqui em cima tentando nos matar Nerd, desligo Realmente você está com um hack de ver através da parede, você esqueceu de fazer a bala passar também Pois é Eles estão vindo? Tem certeza? Não é que eles estão mesmo? Deu cover aqui, velho A parede não tem fim Dom, Dom Volta aqui, cara Volta aqui Não, cara Volta aqui Espera aí, eu estou sem visão, Dom Deu doze, eu vim para cima Regrupar, regrupar Boa, Dom Aí, mais uma kill do cara, velho Esse caizou do Dom, o cara é o melhor player de Gears of War Morri Eu só vi o dardo de fogo na minha cabeça ali, só Tem todos os Gears do Game Pass? Tem Podia ter uma hemorragia ali, velho O pai vai agora, velho Querido com o solo player, fica vendo Fica vendo, fica vendo Ó, ó a play, ó a play Ó a play, ó a play Ó a play Ó a play, ó a play Calma, ó a play Calma, sem visão, sem visão do inimigo O inimigo está escondidinho Vamos para o outro lado, vamos para o outro lado Vamos para o outro lado Fica aí, Dom, fica aí, fica aí Dá um tirinho para ele falar que estou aqui Ali, 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 ó, ali Vai, carinha Espera, espera, respira Calma, calma Matei, matei Calma, respira Cara do arco agora, cara do arco Isso é perigoso O que você vai me dizer agora, minha filha O que você pode me dizer nesse exato momento Que vai me ajudar alguma coisa Eita Tá morto Como é que estamos aí, Dom? Cadê o cara do arco? Ah, aqui, ó Estou vendo ele aqui Recuei Recuei Matei Olha o arco dele voando aí Top 10 câmeras Avançou, 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 avançou O que tem lá? Sniper? Escuta o sniper Calma, Dom Calma, Dom Matou Bora, bora, bora Pega a manhã Tem outro cara de arco, tem outro cara de arco Mas, pessoal, a gente arrastaria muito pra falar português, né? Vai, Dom Vai lá, Manu Serra o cara, velho Serra o cara, Dom É agora Momento protagonista de anime Atenção Ah, vai, ele vai atirar Ele vai atirar Ele não atirou Boa, Dom Boa, caralho Você é assim, Mr. One Boa, velho Cara, logo duas caixas de munição, ó Vai em cima Cacete Isso nunca vai ter fim Controle, aqui é o Delta Prossiga Estou detectando atividade sísmica dentro da casa Pode abrir túneis de locustes do interior Ah, entendido, Anya Nós estamos cientes É isso aí, rapaz E aí, mocinha Locustes no interior Tem mais uma coisa aqui também Um APC atrás da casa Agora podemos sair desse buraco de merda Senhor É um APC, mas não funciona Eu te disse que conserto Escuta Não temos muito tempo Volte pra lá e garanta que o APC funcione Estamos entrando Caixa de munição igual a boss Pior que eu acho que não, hein, mano